Para compreender melhor as necessidades e condições da pauta regionalista da advocacia no Sertão, o Conselho Federal da OAB realizou entre os dias 30 de junho e 1º de julho, na cidade de Juazeiro, na Bahia, o segundo encontro nacional dos advogados do Sertão. O foco maior foi discutir as dificuldades que vivem os operadores do direito que atuam em pequenas comarcas em virtude do desaparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público em áreas mais distantes. O encontro aconteceu no auditório principal da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Onde nós podemos interagir com a advocacia e, acima de tudo, recolher dos advogados os problemas, as dificuldades da nossa profissão, que não são poucas e que, a cada novo momento, tem se agravado. Notadamente pelas questões orçamentárias do Poder Judiciário, falta de juízes, falta de servidores. A morosidade como um todo do processo hoje é algo que tem que ser também debatido e denunciado pela ordem dos advogados do Brasil. Sou e me sinto um grande nordestino e sou apaixonado pela nossa terra, pelos nossos costumes e sei da dificuldade que é advogado do Sertão e conheço bem o que nós temos aí e o presidente Lamarca tem feito ressaltar em todos os locais que passam. E é exatamente por isso que essa visão do Conselho Federal de trazer esse encontro para o Sertão e de conhecer cada vez mais as dificuldades que passam os advogados, trazendo para o discurso nacional a dificuldade da advocacia e a dificuldade maior que é da sociedade que carece dessa justiça mais próxima. Os advogados e advogadas do Sertão sofrem especialmente pela falta de estrutura do judiciário. Isso interfere muito, porque o advogado é aquele que pleiteia em nome de alguém. A falta de funcionamento do judiciário atinge o cidadão. A atinge os advogados também, mas sobretudo os cidadãos. De forma geral, nas palestras, workshops, oficinas e mesas redondas realizadas durante o encontro, buscou-se debater a importância do fortalecimento de atuação dos advogados, mesmo com toda a falta de estrutura do interior. O novo Código do Processo Civil foi um dos temas do primeiro dia do encontro. A advocacia tem um papel fundamental na aplicação do novo CPC. A base legislativa já está aí, o novo CPC já está vigendo, mas são os advogados quem vão dar a primeira interpretação sobre esse novo Código. Outros temas, como a advocacia no Sertão e perspectivas e soluções para o Rio São Francisco, que possui grande relevância econômica e social para o Nordeste, foram debatidos ainda no primeiro dia do evento por representantes regionais e especialistas da área. O exercício da advocacia e da cidadania nos sertões do Brasil foi discutido na palestra do advogado César Brito. O conferencista lembrou que a Constituição Federal menciona por diversas vezes a advocacia e a ordem dos advogados do Brasil. Eu sou do interior, sei como é difícil, sendo advogado do interior, fazer essa primeira resistência fundamental para a democracia. Por isso que esse encontro é importante, porque nós trazemos o Conselho Federal para aproximar do advogado do interior, estimular-o a resistir e dar-lhe a confiança que a resistência terá o apoio da seccional, tem o apoio do Conselho Federal. A conversa sobre prerrogativas do advogado e igualdade de gênero ficaram a cargo do vice-presidente da UAB de Pernambuco, Leonardo Ascioli, e da presidente da seccional de Alagoas, Fernanda Marinella, que destacaram a necessidade de criar uma cultura de respeito às prerrogativas para evitar e prevenir abusos contra o advogado, além do aumento de mulheres como conselheiras e nos cargos de direção. Nós saímos de 17% e chegamos a 33% hoje de mulheres em diretoria de seccional. Então, isso é um aumento considerável. Precisamos de mais mulheres presidindo seccionais. Hoje nós só temos uma. A ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça e agora advogada, Eliana Calmon, realizou a palestra final do encontro sobre desafios e perspectivas da Constituição e defendeu uma mudança estrutural na condução do processo. Eu acho que só mudar as regras processuais não vai resolver. O que nós temos de promover é uma mudança na cultura dos nossos profissionais da área jurídica. Ao todo, foram dois dias de encontro com 14 palestras sobre sete assuntos debatidos com o objetivo de melhorar a atuação do exercício profissional do advogado, principalmente no sertão, onde há mais necessidade de estrutura. Esse segundo encontro nacional dos advogados do sertão, eu entendo que representou uma confraternização maior, principalmente de questões que precisam ser construídas e nós precisamos da presença de todos os advogados. Porque o problema do São Francisco, por exemplo, é o problema de todo o Brasil. Levamos a experiência, levamos a vivência dessas pautas, da abordagem dos temas, que foi, como dito aqui, além da simplificação de tudo que se faz hoje, mas na leitura da complexidade desses temas, com o intuito de transformar isso em ação, de incorporar isso na pauta do Conselho Federal, apoiar, cada vez mais fortalecer a pauta da advocacia, fortalecer a advocacia, dizer ao advogado do sertão, a advocacia do sertão, dizer à advocacia do interior do país que o advogado não está só. E a pauta de adversidade dele é dele, mas é também de todos, dos 990 mil advogados.